Seja por um descuido ou por um defeito de algum produto, a causa de um incêndio sempre envolve alguma atitude inadequada. Com a chegada do verão e do calor, o número de ocorrências cresce e algumas poderiam ser facilmente evitadas. O calor, combinado com a utilização de muitos equipamentos eletrônicos em fiação antiga, pode ser perigoso. Quando há o princípio de incêndio, objetos e produtos próximos podem servir de combustível. A região do Alto Vale do Itajaí tem registrado dados alarmantes nas últimas semanas. Incêndios em casas, estufas de fumo, em uma granja e até mesmo em uma grande fábrica de imóveis. Algumas orientações que ajudam a evitar incêndios em residências e empresas são as seguintes, que evitam causas comuns de incêndio. Esquecer equipamentos elétricos ligados durante a noite. O uso do gás de cozinha sem os cuidados de segurança. Sobrecarga elétrica na fiação, cigarros acesos em contato com superfícies que pegam fogo, panela esquecida no fogo, velas em locais inadequados, como perto de cama e de cortinas, ou diretamente sobre o criado mudo. Além do celular carregando e computador em contato com carpetes, cortinas, papéis, entre outros. Além de crianças mexendo em fósforos ou isqueiros. Como proceder em uma situação assim de emergência? Avise os bombeiros, discando 193. Se possível, desligue o sistema elétrico e retire os ocupantes do lugar. Afaste do foco do incêndio materiais que podem pegar fogo. Mantenha a calma e utilize escadas para sair do local. Caso haja fumaça no ambiente, rasteje para sair, pois a fumaça é quente e se acumula no teto. Além disso, utilize lenços ou toalhas molhadas sobre o nariz e a boca. Se estiver trancado, procure um lugar mais frio, como janelas, para pedir socorro. Chamas nas roupas podem ser combatidas com água, extintor ou cobertor. Jefferson Kiniz para a Rede Web TV. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.